O Brasil é o primeiro país do mundo a ter admitido que estavam sendo visitados por outras formas de inteligência. Formas de inteligência extraterrestres. Não acredito muito. Tudo bem, né? Calma aí. É a nossa função ir atrás de informação. E esclarecer para a população, para que o pessoal possa entender o que está acontecendo, né? Um grupo de jornalistas sai em busca de informações sobre pessoas que estão desaparecendo. O que eles não sabem é que aquilo que procura está mais perto do que imaginam. Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Mas é só a gente sair daqui com o cara mostrado. Eu não. Aquele maluco lá deu os tiros do cara. Não dispara a arma. Eu fui olhar a arma inteira. Está normal. Está tudo normal. Deu um tiro lá atrás. Para! 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 Mas está doido, velho. Eu não lembro o que já aconteceu cinco segundos atrás. Se morrer, é a parte boa. Eu vou correr! Então eu vou evaporar. Eu vou ovac amar que nem pensava sergonучido. Eu vou incubar a série. Obrigado.